Nós vamos conversar mais, mas agora tem mais João Paulo e Daniel Obrigado ao fã clube de americana Obrigado ao fã clube Você vai vir quando eu perdi Pra me fazer mais um favor Deixe eu sonhar, acreditar Mais de uma vez, num grande amor Deixe que eu fiz o que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Deixe que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso canto paz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida A palminha da mão, a palminha da mão Mede que eu fiz o que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mede que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passa seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso canto paz Uma noite pra esquecer de uma vida Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Só um sonho e nada mais E encontrar a minha estrela perdida Coral mais bonita do especial Só um sonho e nada mais Depois disso canto paz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida João Paulo e Daniel no especial Ao vivo Obrigado Ao vivo